E aí galera, depois de uma hora parado na fila ali ó, mais um acidente em sequência aí do outro Distância de menos de 600 metros um do outro, aí tem um pouco da carga, o guicho já tirou o caminhão Infelizmente, essa correria tudo tá nisso aí ó Arrebentou tudo, estragou tudo a carga, um jacaré verde, não, esse ali é um guicho De não transportes, esses dois jacarézão eles são famosos aqui pra tirar o caminhão da ribanceira Acabou com a carga infelizmente, acabou a viagem, tomara que não tenha acontecido nada com o motorista Não sei o que aconteceu, só ele mesmo pra saber né Então, amanhã depois pode ser eu envolvido num acidente E sabe Deus o que que, vão falar de mim né, vão passar filmando e falar a mesma coisa de mim Eu já até sei o que eu vou fazer Seria, como é, cômico se não fosse trágico né Mas o dia que acontecer um acidente comigo, espero que não aconteça A primeira coisa que vão falar pra mim é que eu tava distraído por causa do celular Isso aí é óbvio né Mas o celular não me distrai não, porque eu nem olho pro celular Eu coloco ele ali no suporte e dirijo normal Se eu não li e fico só falando, normal Então não tem, pra mim não me atrapalha em nada Mas, né, as línguas eu já vi, né Valeu galera, tomara que não tenha condicionado com o motorista Infelizmente, essa aí faz parte do nosso cotidiano Um abraço galera, até depois Estamos indo pra Passa Fundo, são 11 e 20 da manhã BR 1513, 476, acho que é uma tremenda gente aqui Passando de General Carneiro, dia 4 de novembro de 2015 Estado do Paraná, valeu, um abraço